Um gesto simples, mas de longo alcance. As lixeiras da Escola Arquipélago foram repostas com a ajuda da Superintendência de Meio Ambiente, reutilizando recipientes que iriam para o lixo. Justamente a gente foi na usina, adquiriu alguns baldes, e através desses baldes a gente trabalhou uma arte para fazer essas lixeiras. E Nildo destaca que na ilha não é só uma questão de reciclagem criativa, mas também de economia. A geração de lixo por aqui tem alto custo. A gente sabe que o lixo produzido aqui em Noronha se torna caro, que praticamente a maior parte é levado para o continente. E essa logística se torna muito cara. O que a gente puder aproveitar, os materiais que a gente pode aproveitar para fazer essa reciclagem é muito interessante. A gestora da Escola Arquipélago gostou da solução encontrada e já planeja atividades de reciclagem com a ajuda dos alunos. É resgatar o que eles já têm dentro de si, essa questão de lixo, de não sujar o ambiente escolar, e fazer com que fique na altura deles vai ser mais interessante para eles. E assim, ao longo do início das aulas, a gente vai tentar fazer com que eles construam, junto com o pessoal do meio ambiente, né, essa produção, que eles dêem a carinha deles, tentem colorir. Quem também quiser dar novo uso a materiais descartados, pode contar com a Superintendência de Meio Ambiente para ter acesso e escolher entre os materiais que chegam diariamente à usina de tratamento de resíduos sólidos. Esse contato é interessante ser feito através da Secretaria de Meio Ambiente, né, o pessoal da usina, ele é bem flexível, né, e sempre nas demandas que a gente precisa nessa área de reciclagem, a gente sempre é atendido.